Por causa disso, todo o povo de Israel, desde Dan do Norte, até Ceceba, no sul, e Giliade, ao leste, se reuniram em Mishpa. Eles se reuniram na presença de Deus, o Senhor, como se fosse uma só pessoa. Os chefes de todas as tribos de Israel estavam presentes nessa reunião do povo de Deus. Havia 400 mil homens a pé, treinado para a guerra. E o povo de Benjamin soube que todos os outros israelitas haviam subido até Mishpa e que eles queriam saber como aquele crime havia sido cometido. Então, Levita, marido da mulher, assassinada, explicou. Cheguei com a minha concubina, Gibiá, no território da tribo de Benjamin, para passar a noite. Os homens de Gibiá vieram de noite e cercaram a casa. Eles queriam me matar. Em vez disso, abusaram da minha concubina. E ela morreu. Então, eu peguei o corpo dela, cortei em pedaços. E mandei um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. Aquela gente cometeu um crime horrível no meio do nosso povo. Todos vocês que estão aqui são israelitas. Vamos resolver agora o que vamos fazer. Todo o povo de Israel se levantou ao mesmo tempo e disse Nenhum de nós, nem os que moram em casas, nem os que moram em barracas, voltará para casa. Vamos escolher alguns homens para atacar, Gibiá. A décima parte dos homens de Israel vai arranjar comida para os que vão lutar. Os outros vão castigar os moradores de Gibiá pelo crime horrível que cometeram em Israel. Então, todo o povo de Israel se reuniu como se fosse uma só pessoa para atacar a cidade de Gibiá. As tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e dissessem Que crime horrível de vocês, que vocês convideram, exigimos que vocês nos entreguem agora esses homens imorais para que nós os matemos. Assim, tiraremos esse mal do meio do povo de Israel. Mas o povo de Benjamim não deu atenção aos outros israelitas. Eles saíram de todas as suas cidades e foram para Gibiá, a fim de lutar contra o resto do povo de Israel. Naquele dia, eles convocaram das suas cidades 26 mil soldados. Depois, os moradores de Gibiá reuniram mais 700 homens especialmente escolhidos, que eram canhotos. Qualquer um deles podia atirar com funda uma pedra no fio de cabelo, sem nunca errar. E os outros israelitas que iam lutar contra as tribos de Benjamim reuniram 400 mil soldados treinados. Os israelitas foram ao lugar de adoração em Betel, e ali perguntaram a Deus. Qual das nossas tribos atacará primeiro a tribo de Benjamim? E o senhor respondeu, a tribo de Benjamim? Na manhã seguinte, os israelitas subiram e acamparam perto da cidade de Gibiá. Saíram para combater contra a tribo de Benjamim e puseram os soldados em posição de ataque, de frente para a cidade. Então, o exército de Benjamim saiu da cidade. E, antes de terminar o dia, eles mataram 22 mil soldados israelitas. Aí, o povo de Israel foi para o lugar de adoração e, na presença do senhor, chorou até a tarde. E eles perguntaram ao senhor, devemos ir combater outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E Deus respondeu, sim. Então, o exército israelita se animou de novo. E eles puseram os seus soldados em posição de combate, novamente, no mesmo lugar em que haviam lutado no dia anterior. Os israelitas marcharam contra a tribo de Benjamim pela segunda vez. E, pela segunda vez, os soldados de Benjamim saíram de Gibiá. E, dessa vez, mataram 18 mil soldados israelitas treinados. Então, todo o povo de Israel subiu de novo até Betel para chorar. Ficaram ali, na presença de Deus, o senhor, e não comeram mais nada até a tarde. E apresentaram ao senhor ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz. Eles fizeram uma pergunta ao senhor, acontece que, naqueles dias, a Arca da Aliança estava ali em Betel. E Phineas, filho de Eleazar e neto de Arão, estava encarregado de cuidar dela. A pergunta que eles fizeram foi esta. Devemos sair mais uma vez para combater os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O senhor respondeu, combatam, porque amanhã eu farei com que vocês os derrotem. E, então, os israelitas puseram alguns soldados escondidos em volta de Gibiá. No terceiro dia, marcharam de novo contra o exército da tribo de Benjamim. Os seus soldados ficaram em posição de batalha de frente para Gibiá, como tinham feito antes. Soldados de Benjamim saíram para combater e se afastaram da cidade. Como haviam feito antes, começaram a matar algumas pessoas na estrada de Betel, na estrada de Gibiá e em campo aberto. Mataram mais ou menos 30 israelitas. E diziam, nós já os derrotamos, como das outras vezes. Mas os israelitas disseram, vamos recuar e fazer com que eles se afastem da cidade e venham para as estradas. Então, a maior parte do exército israelita saiu dali e tornou-se juntada a Baal Tamar. Mas os homens que cercavam a cidade saíram, de repente, dos lugares onde estavam escondidos na planície de Gibiá. Dez mil dos melhores soldados israelitas atacaram Gibiá e o combate foi duro. Os benjamitas não imaginavam que iam ser destruídos. O Senhor Deus fez com que os israelitas derrotassem o exército de Benjamim. E naquele dia, os israelitas mataram 25 mil e 100 inimigos. Então, os benjamitas compreenderam que estavam vencidos. Os israelitas tinham se retirado durante a luta contra os benjamitas porque confiavam nos homens que haviam colocado escondidos em volta de Gibiá. Esses homens avançaram depressa na direção de Gibiá, espalharam-se e mataram todas as pessoas da cidade. O exército israelita e os homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal. Quando vissem uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade, os israelitas que estavam fora do campo de batalha deviam dar meia volta e atacar. Até aquele momento, os benjamitas já haviam matado uns 30 israelitas e diziam Sim, já os derrotamos, como nas outras vezes. Então, o sinal apareceu. Uma nuvem de fumaça começou a subir da cidade. Os benjamitas olharam para trás e ficaram muito espantados e ouviram a cidade inteira pegando fogo. Então, os homens de Israel deram meia volta e os benjamins ficaram apavorados porque viram que iam ser destruídos. Eles fugiram e correram na direção do deserto, mas não puderam escapar. Foram cercados pela maior pátria do exército israelita e também pelos soldados que vinham da cidade e foram destruídos. Os israelitas cercaram os inimigos e os perseguiram sem parar até um lugar a leste de Gibiá. E os iam matando pelo caminho. Dezoito mil dos melhores soldados benjamitas foram mortos. Os outros fugiram na direção do deserto para a rocha de Limon. Cinco mil foram mortos nas estradas. Os israelitas perseguiram o resto e assim mataram mais dois mil homens. Ao todo, vinte e cinco mil benjamitas foram mortos naquele dia. Todos eles soldados valentes. Porém, seiscentos homens fugiram para o deserto, para a rocha de Limon e ficaram lá quatro meses. Os israelitas atacaram o resto dos benjamitas e os mataram. Tanto homens como animais e destruíram tudo o que encontraram e queimaram todas as cidades da região. Tanto homens como animais e destruíram tudo o que encontraram e queimaram todas as cidades da região.